Olha só, tá indo pro meio da pista do lado de cá, ó Proximou, olha só, olha só Meu Deus, esse cara vai pegar o meio Não dá de ver a placa Será que não tem nenhum guarda aí vendo isso? Olha lá, olha lá Eu não vou passar do lado dele Meu Deus, acelerou Ai, Senhor amado Ai, papai, ai, papai, proteja, proteja quem tá aí, Senhor Meu Deus, que vontade de ir lá e pegar o volante desse cara Não, pior que não dá pra ver a placa Não precisa ferrar, olha só, olha só Vai furar o sinal Meu Deus, o motoqueiro Ai, pai Eu vou lá mandar ele parar o carro O que tu acha? Não, eu faço ele dar uma na sua cara Mas ele vai matar alguém desse jeito Tá vendo? Nossa, tô até com o coração acelerado Eu não vou ficar do lado dele Tá todo mundo esperando ali Olha lá, olha lá Olha lá, foi pra cima do estado Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não pode Tem uma coisa errada com esse cara aí Meu pai amado Meu pai amado Agora vai Pegou? Agora ele arrancou Cadê o cara? Olha lá Vai capotar Olha lá Falei Meu Deus Meu Deus do céu Meu pai amado do céu Eu falei Para o carro, mãe Para o carro Eu falei Para o carro Para o carro Eu falei Olha lá Capotou outro carro Meu pai amado